Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer mini bolinhos fit. Aquele bolinho saudável, simplesmente espetacular para o seu café da manhã e o café da tarde. É o lanche, é aquele bolinho ideal para você pôr na lancheira do seu filho. Enquanto muitos colocam os salgadinhos, os chips dentro das lancheiras, coloca algo saudável para o seu filho. Porque aqui só tem produtos saudáveis, aqui não vai açúcar, não vai trigo e não vai leite. Isto mesmo, aqui vai aveia, vai nozes, chocolate 70%, banana, canela, ovo e um pouquinho de fermento e um pouquinho de óleo de boa qualidade. Aqui tem tudo aquilo que você precisa para um bom café ou um lanche para o seu filho. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer minis bolinhos de aveia. Bolinhos fit. Então em forminhas de padinha. Forminhas de silicone, mas aquelas de empadinha que você pode fazer bolo também, né? A gente fala de empadinha. Então nós vamos fazer o bolo fit. Não vai açúcar, não vai trigo e não vai leite, ok? Então eu já esmaguei aqui uma banana, uma banana grande, bem madurinha, ok? Deixa eu tirar esse pretinho da banana aqui. Porque esse aqui é normal na banana, né? Na pontinha dela. Então aqui eu tenho uma banana, bem madurinha. A outra banana eu tenho aqui com canela porque ela vai em cima do bolinho, ok? Então o que nós vamos fazer? Eu vou transferir já essa banana aqui para uma vasilha mais fundinha, aonde eu tenho mais liberdade para mexer. Aqui vai esse. Vai um ovo, ligeiramente batido. Duas colheres bem cheias de farinha de aveia. Pegar uma colher, né gente? Até que com o garfo também dá para mexer, né? Aqui vai. Que espetáculo, né? Eu vou pegar aqui uma colher, que vai ficar mais fácil para mexer. Lembre-se, não vai trigo, não vai leite, não vai açúcar. A banana é bem docinha. Aqui eu vou colocar uma colher de óleo. Colher de sobremesa de canela em pó. Mexe bem. Por motivo da banana fica uma massa assim bem, bem liguenta, né? Ela é bem, tem saliga. Nozes quebradinhos é opcional. É bem saudável. Você nunca comeu um mini bolo fit saudável, igual a esse. Pode ter certeza. Eu vou colocar uma colherinha de sobremesa também de fermento. O forno já está ligado a 180 graus. É rapidinho para assar. Olha que massa bonita que fica. Bonita e saudável. Se você quer esse bolinho bem docinho, você coloca uma adoçante. Para mim está de bom tamanho. Eu gosto assim. Por que já estão aqui as forminhas? Porque elas vão para o forno assim. Então, nós vamos colocar nas forminhas. Banana. Chocolate. 70%. Você pode fazer assim. E podemos fazer diferente. Uma coisa também que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui. Não vou colocar por cima, é a uva passas, viu? Eu vou colocar aqui junto. Bem gostoso. Agora, já vamos colocar aqui. Vamos colocar banana com canela. Chocolate 70%. E chocolate 70%. Se você quiser dobrar a sua receita, fique à vontade. Ok? Chocolatinho. Agora, eu vou colocar o chocolate aqui. Que você pode fazer também. Daí, ele fica no meio e ele amolece lá no meio do bolinho. A receita, eu posso falar assim para vocês, que é uma receita pequena. Não é uma receita grande. Mas para um café da manhã com a família, é tudo de bom. E fica tão bonitinho. Eu estou enchendo mais as forminhas. Não vai dar tantos. Podia fazer menorzinho, né? Mas eu vou fazer desse tamanho. Então, a uva passas que está aqui. O chocolate meio amargo. Todos os produtos são saudáveis, né? Acho que eu vou fazer mais um. Isso. Essas aqui, essas forminhas aqui sobraram. Então, agora, eu vou levar para o forno. 180 graus. Eu calculo assim uns 20 minutos a 25. Depende de forno para forno. Depois que assar, eu falo para vocês quanto tempo levou para o meu ficar pronto no forno elétrico. Beleza? Então, eu volto já já com vocês. A nossa receita, então, está bem concluída. Assadinho. Essas forminhas são forminhas de silicone. Então, agora, ela está quente ainda. Você passa um pouquinho de óleo, sabe? Bem levinho, mas você passa. Olha só a riqueza desse bolinho, desse mini bolinho, né? Fit. Que é tudo de bom para você levar na sua academia, na empresa, para você lanchar. Esse é o bolo saudável para você. E é uma delícia, viu? Então, aqui está. E vamos experimentar. Olha aqui. Assa bem. Olha só o pedacinho do chocolate amargo aqui no meio. Ele assa muito bem, ele fica airado, ele não fica abatumado. E a banana com canela dá um gosto super especial no seu bolinho fit. Um pedacinho de nozes. Aprovado. Eu assino embaixo. Um milhão de vezes. Vale a pena você fazer em casa para a sua família. Aqui está, então. Aqui está a minha culinária concluída para vocês com sucesso. Um milhão de vezes.